Olá pessoal, hoje para que a gente possa aprender a trabalhar com alguns outros componentes da tela do JavaFX como por exemplo os radio buttons, que são esses botõezinhos arredondados onde você pode escolher uma ou outra opção e os checkboxes, que são esses quadradinhos que você pode marcar e desmarcar então hoje para a gente entender e trabalhar um pouquinho com esses componentes nós vamos fazer uma atividade aqui, eu vou fazer para vocês verem e acompanharem aí a criação de uma aplicação mais ou menos parecida com essa aqui, que vocês estão vendo na tela aqui que tem uma caixa de texto onde a pessoa vai informar a distância que ele quer percorrer informar o tipo de combustível que ele vai utilizar, qual tipo de carro que ele pretende utilizar também e se ele vai utilizar o ar condicionado ou não desse carro e quando ele marcar todas essas opções, ele pode clicar aqui em calcular então o consumo será calculado, ou seja, o consumo dessa distância que ele tem a percorrer com essas características no seu carro, ele vai mostrar então que para mim o consumo em litros de combustível vamos lá, então para fazer isso eu imaginei, a gente vai fazer utilizando conceitos de orientação a objetos embora não seria necessário pelo tamanho da aplicação, mas vamos fazer isso como objetivo é também entender um pouquinho a estrutura MVC, então vamos lá no nosso projeto, vamos criar então um novo projeto para criar um novo projeto aqui vou clicar com o botão direito, então vocês podem vir aqui em arquivo, novo projeto do NetBeans 8.2 que eu estou usando e nós vamos utilizar um projeto Java simples ou um projeto JavaFX vou dessa vez utilizar um projeto JavaFX que no outro exemplo da aula anterior que a gente fez a gente trabalhou criando como se fosse um projeto Java simples, depois a gente colocou ele como JavaFX vou já iniciar esse projeto como JavaFX para a gente ver uma forma diferente de fazer a mesma coisa que a gente fez na outra aula então vou escolher a primeira opção que é a aplicação JavaFX então nós vamos clicar aqui em próximo vamos dar um nome para essa aplicação vamos dar assim eu vou dar um nome simples, vou dar assim calcular consumo calcular consumo carro vou dar um nome para esse projeto assim não me veio nada na mente agora deixa ele criar essa classe da aplicação sem problema então vamos finalizar aqui ok, finalizou, ele criou então a nossa classe principal aqui onde ele vai ter algumas coisas já pré-prontas como por exemplo a classe já estendendo nossa classe principal já estendendo a application que é a classe de aplicações JavaFX e já também criando os métodos abstratos aqui o Start, o método Start que cria na verdade um botão aqui e mostra na tela esse aqui não vai ser muito útil para a gente a gente vai poder até inclusive refazer isso aqui mexer completamente nisso que a gente vai buscar na verdade uma tela com o nosso JFXML então nós vamos fazer então esse processo desde o início para criar nossa aplicação nós vamos começar deixa eu achar aqui o nosso projeto que eu coloco o consumo carro está aqui em cima ok então notem que ele vai estar com o pacote vazio com essa classe que acabou de ser criada aqui para nosso projeto nós vamos criar no modo model control view, ou seja, o MVC então nós vamos fazer já criar os pacotes para isso claro, como eu disse, é uma aplicaçãozinha simples não haveria necessidade de toda essa estrutura mas para vocês entenderem a estrutura e futuramente usar em projetos maiores então aqui vem o pacote vamos colocar o nome de model ou modelo, tanto faz, eu vou deixar model vou finalizar criamos então o modelo vamos criar já logo os outros pacotes que a gente precisa então o novo pacote Java aqui bem em cima do calcular consumo carro vamos colocar aqui control que é o nosso pacote de onde vai ter a nossa controladora ou os nossos controladores se fosse uma aplicação maior finalizar e por último nós vamos criar um novo pacote chamado view que é onde vai ter nossa fxml e outras classes que por acaso contribuiriam para a tela da nossa aplicação na visualização da nossa aplicação vou finalizar ok, então temos os nossos três pacotes no pacote model vamos criar uma classe chamada carro que vai ter algumas características básicas só para servir de modelo para a nossa aplicação então vamos clicar aqui no botão direito e vamos escolher nova classe Java vamos ao nome dessa classe de carro mesmo só carro tranquilo vamos finalizar como eu disse pessoal, estou fazendo rápido aqui vocês podem pausar a qualquer momento para poder acompanhar a confecção a criação desse nosso projeto vamos lá primeira coisa então vamos colocar algumas coisas que são essenciais para a nossa aplicação para a nossa classe básica que são o combustível o tipo de combustível o tipo do carro e se o ar se tem ar ou não se está ligado se o ar está ligado ou não está ligado alguma coisa assim então vamos lá então vamos criar aqui nossos atributos como privados para seguir o princípio do encapsulamento então private int private int combustível tipo de combustível poderia ser um nome significativo para essa variável private int olha só estou tratando como int mas poderia ser string também não sei vamos pensar aqui poderia ser melhor agora a nossa aplicação aqui eu vou deixar como int mesmo depois qualquer coisa a gente muda aqui mas eu acho que não vai precisar pode ser inteiro mesmo só vai ver vai ser um para álcool dois para gasolina um para tipo popular dois para médio e três para luxo alguma coisa assim vamos pensar nesse claro que a pessoa vai informar vai escolher a caixinha e eu vou poder depois transformar isso em um inteiro beleza então boolean vou colocar o nome dessa variável assim de ar ligado ar ligado vai estar ligado ou não sim ou não então booleana a variável booleana então vamos lá para o nosso construtor já existe aquele construtor vazio mas se eu quiser criar o construtor com todos os parâmetros eu posso criar também depois nós vamos ver isso então vamos criar primeiro aqui botão direito aqui dentro da classe vou mandar inserir código aqui no NetBeans vou mandar gerar getter e setter seleciona todos os elementos e manda gerar olha só gerou então gerou get set para cada um dos atributos caso for necessário o setar mudar esses atributos na minha aplicação eu tenho já esses métodos olha só notem que como é um atributo tipo boolean o ar ligado ele coloca assim um nome diferente não é get set coloca isar ligado ou seja o ar está ligado aí vai retornar se está ligado ou não aqui define setar ligado o set continua do mesmo nome então passa aqui se é igual se está ligado ou não e ele seta na variável ou seja ele coloca se a variável é verdadeira ou falsa ok salvou nós temos aqui então get set já pronto agora vou criar então para mim um construtor pode ser que no início mesmo poderia ser no final tanto faz como eu já informei a ordem não é importante mas vamos lá para a gente criar um construtor com todos os parâmetros também a gente pode mandar gerar pelo NetBeans então vamos clicar com o botão direito aqui inserir código vamos selecionar a opção construtor vou selecionar todos os elementos para passar todos esses valores na construção do objeto então vamos mandar gerar então aqui no momento que eu unir o carro já passo qual combustível qual o tipo do carro e se o alho está ligado ou não ok então vamos lá aqui nós vamos pegar e vamos criar agora um outro método esse método é aquele método que vai calcular o consumo ele vai conseguir então calcular o consumo baseado na distância que for passada para mim seria distância o nome está me vindo a mente agora um nome melhor para isso trecho vamos colocar distância mesmo vamos colocar esse método como público ele vai retornar vai calcular o consumo e vai retornar então quantos litros de combustível que vai ser necessário então vamos colocar que vai retornar um inteiro e o nome dele vai ser calcular consumo pode ser e aqui eu vou passar então a distância que eu quero percorrer a distância que eu quero percorrer então alguém vai passar isso de uma maneira externa esse valor e aqui dentro eu vou fazer um nós vamos criar um cálculo que vai fazer tudo isso para nós então vamos lá vamos fazer o seguinte então aqui eu vou ter que retornar o consumo eu preciso eu acho que eu vou criar variáveis locais aqui para mim saber o consumo geral eu preciso saber o consumo médio desse carro depois multiplicar então por essa distância para mim saber só que dependendo do tipo do carro é que eu vou ter esse consumo médio não é isso então nós vamos criar então uma variável aqui calcular consumo vou criar uma variável do tipo int chamada consumo 1 e vou iniciar ela com 0 ou seja eu não sei ainda o valor vou mudar esses valores dentro depois de alguma estrutura de decisão repetição alguma coisa que eu precisar aqui e vou criar uma variável local também vou criar do tipo flush eu poderia criar do tipo double mas como a gente não trabalhou com o tipo flush ainda vocês precisam entender conhecer um pouquinho também esse tipo nós vamos colocar essa variável do tipo flush que é um tipo real só que que aceita valores menores tem uma aceita não aceita números tão grandes então eu vou dar o nome dessa variável de consumo médio e vou começar essa variável com 0.0 olha só se eu der um ponto em vírgula ele vai dizer que deu um erro e se eu parar o mouse ele vai dar uma mensagem que tipos incompatíveis que é possível perda de valor de converter de double para float por que ele está falando isso porque toda vez que eu coloco um valor real aqui ele acha que é double ele considera como double que é o padrão dele para que ele seja float eu tenho que colocar um fzinho na frente então significa que esse 0.0 é float não é double então f ele indica para ele que é do tipo float ok então vamos lá vamos fazer o seguinte então vamos usar um switch case que é outra estrutura que a gente usou pouco até agora então ao invés de if e else nós vamos usar o switch case aqui então vamos lá que é o escolha então switch switch escolha o que então vai escolher o que o tipo do carro então diz ponto tipo vai verificar o tipo do carro tipo do carro por que dependendo do tipo vai ser um consumo médio diferente então vamos lá então vamos colocar case vamos começar em 0 porque os nossos vetores aqui no java começam em 0 eu gosto de começar no valores com 0 vamos deixar 0 para popular 1 para médio 2 para luxo né então vamos fazer isso então case 0 consumo a variável consumo médio que é aquela que nós colocamos ali em cima vai receber assim olha só o consumo médio depende muito do tipo do combustível né do combustível então se for gasolina vai ter um consumo médio o álcool vai ser outro consumo médio né então eu vou fazer essa verificação aqui eu posso fazer com if ou posso fazer com o operador ternário eu vou fazer esse primeiro com if depois eu vou fazer com o operador ternário também para quem não conhecer o operador ternário passar a conhecer são duas coisas equivalentes tá então o que que eu vou fazer aqui se combustível se diz ponto combustível né que é o combustível do carro desse carro né for igual a um for igual a zero significa que o combustível é álcool se o combustível é álcool consumo médio eu vou definir aqui que esse carro popular com álcool ele vai fazer 10 km por litro então consumo médio de 10 de 10 km por litro ok beleza se não ó se não aí eu vou fazer o que eu vou colocar aqui consumo médio vai receber 13 e meio vamos dizer que ele faz 13 e meio com gasolina né pessoal esses valores aqui eu estou passando valores fixos né valores constantes aqui se eu quisesse que esses valores fossem modificados né dentro da aplicação teria que ter outro tipo de né seria como um atributo aqui alguma coisa assim nesse sentido ok eu estou definindo aqui na como constante né só para a gente resolver esse nosso probleminha aí então vamos lá continuando aqui olha só então terminei de fazer o que eu preciso fazer para verificar se o combustível se o tipo do carro for zero pega o combustível se o combustível for álcool se o combustível for gasolina né e aqui vou terminar com um break sempre né em cada case eu preciso de um break já falou sobre isso também por quê porque quando ele encontra o valor verdadeiro né se for zero ele continua executando se não tiver o break ele continua executando os outros casos todos não é isso que nós queremos então vamos lá agora eu vou fazer comparador ternário para vocês verem que é mais fácil do que fazer com if else ó então case 1 case 1 então vai ser o consumo médio eu vou ter que verificar de novo né se o tipo de combustível é zero ou se é um só que eu já posso fazer isso de uma vez olha só como que é fácil vou colocar assim consumo médio recebe ele vai receber só que ele vai receber dependendo de uma condição então que condição é essa então vamos fazer assim diz ponto tipo combustível não é tipo combustível não tem tipo combustível né diz combustível diz combustível é igual a zero então fica como se fosse uma pergunta né um questionamento isso aqui vai retornar verdadeiro ou falso né então se for zero é óbvio que vai ser sendo zero é álcool né então se é álcool eu vou colocar então que ele vai receber olha só se caso o tipo for um significa que o carro é do tipo médio o carro é do tipo médio eu vou definir né isso aqui eu estou definindo aleatoriamente que vai ser que ele vai fazer oito e meio oito e meio com álcool e se for gasolina ele vai fazer onze beleza olha só falta um f aqui né beleza então olha só o operador alternário ele funciona desse jeito aqui ó ó diz combustível é igual a zero se isso for verdadeiro então a variável né consumo médio aqui vai receber a primeira parte aqui oito oito ponto cinco f se isso aqui for falso ele vai receber o que está depois de dois pontos que é isso aqui onze ponto zero f então ó isso aqui sendo verdadeiro recebe a primeira parte sendo falso recebe a segunda parte então é equivalente ao if else que nós vimos aqui em cima e com menos linha de código óbvio né nós gastamos todas essas linhas de código aqui pra fazer aqui nós gastamos uma só né e faz o mesmo efeito feito isso ó vou até colocar o break aqui na frente pra gente fazer tudo numa linha só né só que interessante né então ó terminou caso um certo não é necessário ficar em outra linha se eu for colocar o ponto e vírgula né significa que ele acabou o comando aqui e isso aqui é outra linha de comando terminando aqui só pra economizar aí mais linha de código né vamos lá case dois eu vou até fazer o seguinte eu vou até copiar isso aqui vai ser mais fácil pra gente ó vou colocar aqui então ó se o caso o consumo se o caso for dois né então significa que é um carro de luxo né se for um carro de luxo ele consome mais né então nós vamos colocar aqui que esse carro de luxo aí vai beber cinco vai fazer só cinco cinco litros cinco quilômetros com litro de álcool e se for com gasolina ele vai fazer oito e meio beleza ó então fizemos os nossos dois os nossos três tipos né os nossos vimos cada um dos tipos case zero case um case dois são os tipos possíveis e verificamos cada tipo cada valor de combustível né cada combustível aqui pra ele beleza feito isso terminamos o nosso switch case aí eu não vou colocar um default nada aqui porque eu só vou dar essas três opções pra pessoa tá e a mesma coisa o combustível né só vai dar duas opções então se for zero é alto e se não for zero é gasolina tá então vamos lá agora o que nós vamos fazer aí nós vamos pegar e vamos atualizar o consumo porque o consumo começou aqui com zero agora e o que que ele vai ser o combustível então como vai funcionar esse cálculo eu vou pegar e vou dividir a distância pelo consumo médio a distância que foi informada aqui pelo consumo médio pra não saber o consumo né consumo até agora então vamos lá então consumo é igual vamos colocar assim ó distância dividido pelo consumo médio que é o que eu acabei de ver ali em cima ele vai descer vou parar o mouse aqui só pra vocês verem ó tipos incompatíveis possível perda de conversão de float pra int então ó tô querendo converter aqui fazendo uma divisão e vai retornar um um float e eu tô querendo armazenar uma variável do tipo int que é o consumo então eu vou arredondar isso né vou arredondar então pra arredondar eu tenho duas formas de fazer isso aqui eu posso deixar ele arredondar colocando simplesmente isso aqui ó int ele vai dizer que não é possível tá ainda continua dizendo que é possível perda de valores tá então vamos fazer o seguinte ó bom pra fazer funcionar vamos usar uma função matemática que tem uma classe matemática aqui no no java que faz esse tipo de conversão pra nós faz as várias tem várias funções nela então vamos colocar aqui math ponto olha só a quantidade de métodos que eu tenho na classe math ó maximum round floor 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 mod floor div d ó bs ixi a quantidade enorme que eu tenho aqui isso é arredondado pra baixo isso aqui o round redonda pra cima tem o funções de verificar seno cosseno sqrt pra verificar raiz quadrada então tem várias funções matemáticas aqui não é nosso objetivo da aula de hoje ver isso mas vamos colocar então ele vai arredondar onde ele vai ser melhor nesse nosso caso que já retorna o tipo correto ali pro nosso variável consumo beleza calculamos o consumo ou seja pegamos a distância dividida pelo consumo médio e traz a quantidade de litros aproximada que ele iria gastar beleza mas eu tenho uma outra condição tem que verificar se o ar está ligado se o ar está ligado eu vou aumentar o consumo em 15% ou 20% vou colocar 20% vou exagerar um pouquinho vou colocar que vai consumir 20% a mais se o ar estiver ligado então vamos lá como é que eu faço vou colocar aqui mesmo se diz ponto ar ligado eu poderia colocar assim igual igual true igual igual a true só que não é necessário pessoal vou até deixar assim mas não é necessário porque a variável é do tipo boolean então ela vai ser verdadeira ou falsa já então não é necessário eu comparar ela vai ser verdadeira ou vai ser falsa não vou até tirar porque não é elegante deixar variável do tipo boolean verificando se ela é igual a true ou falsa então vai verificar diz ar ligado ou seja ar está ligado citar então o que nós vamos fazer aqui nós vamos colocar assim consumo vou acrescentar né acrescentar no consumo aqui mais 20% sobre ele então vai ser igual a consumo mais opa mais e eu vou multiplicar o consumo vezes eu vou ele vai ser 20% então 0.0.2 ele vai falar a mesma coisa possíveis tipos incompatíveis né ele vai retornar um dobo e está querendo converter para um inteiro então o que eu vou fazer eu vou arredondar esse negócio aqui também então left ponto round vou colocar isso arredondando para baixo vou arredondando aqui para mim como ele está pedindo aqui um ele vai considerar isso aqui um double né então para ele considerar um float trabalhando só com float íntimo eu vou colocar um fzinho aqui então ele vai converter para float agora e float converte para inteiro e armazena na variável consumo então ou seja pega o consumo soma com o novo consumo mais 20% e armazena na variável isso aqui pessoal é só para resolver a nossa nossa aplicação né vamos lá continuando aqui depois de tudo isso feito tudo isso o que eu vou fazer eu vou retornar retorno consumo certo então o consumo vai passar por todas essas fases aí ou seja ele vai ser vai verificar consumo médio dentro desse switch aqui isso aqui poderia inclusive ser feito em outro método separado não fizemos aqui dentro mas eu poderia ter feito em outro método mas ok fizemos assim verificou o consumo médio aqui calcula o consumo baseado na distância dividido pelo consumo médio depois verifico se o A está ligado se o A está ligado eu vou incrementar o consumo com mais 20% se não estiver ligado ele não incrementa né então retorna no final o consumo para mim então quem chamar esse método vai passar uma distância e vai retornar então qual o consumo aproximado ok feito isso esse nosso método está aí na classe model temos o get set aqui está tudo pronto na nossa classe model agora o nosso objetivo é fazer então a nossa tela vamos usar uma tela parecida com aquela que nós vimos aqui no início então vamos lá vou tentar fazer até um pouquinho melhorzinho não vou focar muito nessa parte né porque o foco é terminar essa nossa aplicação o mais rápido possível então para a gente fazer isso vamos fazer de uma forma diferente dessa vez aqui no nosso projeto no nosso view nós vamos clicar com o botão direito e vamos escolher a opção novo e vamos achar a opção fxml vazio se não tiver aparecendo nessa lista a gente vai vir em outros vamos escolher a opção fxml e aí vai ter a opção fxml vazio aqui tá então escolha a opção fxml vazio próximo vamos dar um nome desse arquivo vamos colocar assim tela consumo carro beleza vamos deixar assim dentro do pacote view mesmo né e eu passo vamos aqui olha até dar um nome para a nossa 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 controladora tela consumo carro controller né eu vou te colocar que ele vai estar vai criar no no pacote control tá não no pacote view no pacote control beleza feito isso se quiser utilizar uma folha de estilo em cascata que não é nosso foco né verificar isso css depois que quiser pesquisar sobre isso mas vamos finalizar aqui deixar dessa forma finalizou ó então ele criou para mim aqui o nosso a nossa controladora a nossa fxml ó tá aqui fxml ele abriu ó o nosso controladora tá aqui do lado ó nossa controladora tá aqui ele já até coloca aqui ele implementa inicializable todo aquele processo que a gente fez na outra aula vou tirar essa parte dos comentários olha só tem um método inicializei botar tudo aqui não é vamos depois mexer nisso né então vamos salvar só aqui e aqui nós temos a nossa tela ok vou fechar esse fxml vou mostrar pra vocês que ele tá aqui no view né e a nossa controladora tá ali agora olha só se você tiver configurado corretamente ele ferramentas opções do seu netbeams e aqui no java no java effects tiver o local do cnbuilder corretamente definido né então e que que vai acontecer se não tiver você pode escolher o local você pode procurar e acha onde é que tá instalado o seu cnbuilder lá e coloca aqui tá vou dar ok meu já tá configurado vou dar dois cliques no nosso fxml e aí dois cliques vamos aguardar um pouquinho pronto ele abriu aqui pra mim já a tela ele abre com o enter pane o enter pane é aquela um container né nós vimos na aula lá que é o container onde eu vou colocar os nossos elementos ó se eu posso colocar um elemento aqui eu posso mexer nele pra lá e pra cá colocar ele de maneira livre na minha tela essa é uma forma de a gente trabalhar aqui é até interessante a forma de trabalhar né mas existem outros tipos de containers eu vou usar pra ficar parecido com aquele nossa eu apaguei dando um delete ali ó eu vou ficar parecido com esse nosso que não é uma tela maravilhosa não né mas eu quero ficar um pouco parecido com isso então eu vou vou usar um pen exclui o enter pane também delete não deixar vazio vamos colocar um grid pane em vez de um inch o enter pane um grid pane beleza fica melhor pra mim assim eu quero assim tá então o que que nós vamos fazer aí depois eu vou clicar em cima dessa segunda coluna aqui né clicando em cima do número vou deletar também delete ó ficou só uma coluna e três linhas aqui pra mim vamos ver lá então ó eu preciso de uma linha pra colocar esse aqui essa parte outra linha pra colocar esse eu posso inclusive colocar uma linha intermediária né pra que ele fique o título pra esses elementos aqui e então eu vou precisar de uma duas pra colocar o título três quatro pra colocar o título cinco seis sete sete linhas vamos lá vamos ver se a gente faz assim então vamos vir aqui no grid pane botão direito em cima tem que ir no grid pane vou adicionar linhas abaixo então ficou agora com quatro linhas mesma coisa de novo adicionar linhas abaixo cinco linhas vamos lá mais um adicionar linhas abaixo seis linhas mais um adicionar linhas abaixo sete linhas ok então eu tenho agora sete linhas que é o que eu quero aqui eu poderia diminuir esses locais onde eu quero diminuir aqui ele é um pouco não é tão livre né pra gente mexer como se fosse aquele nosso o ente open é um pouco mais livre pra gente trabalhar com ele aí então isso aqui vai ser o local onde eu vou colocar assim os títulos ok e aqui embaixo deixa eu não sei se eu estou fazendo correto essa é a linha zero a linha um vai ser um lugarzinho pra colocar um título linha dois linha três título de novo então linha um seria título então já correto né só ver aqui só diminuir aqui mais um pouquinho isso aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui ficou muito estreitinho vou aumentar aqui agora essa aqui essa linha dois eu vou deixar ela não tão grande assim também tá então de cima pra baixo a gente vai organizando tá melhor vou deixar essa daqui menorzinha aqui essa última deixa eu dar uma olhadinha essa daqui é o local do tipo do carro né tipo do carro então vou subir aqui deixar mais ou menos o tamanho da dois a outra vai ser o local do ar-condicionado não posso deixar um pouquinho mais fino também esse vai ter ar-condicionado ou não acho que eu vou deixar assim e aqui no final vai ser os botões né os botões se eu quiser diminuir aqui o tamanho do grid pane eu posso clicar aqui e definir os tamanhos aqui vou colocar aqui o max 8 deixa eu ver como é que fica não ele tá selecionado a linha tá vendo não é a linha que eu quero não pessoal eu quero o grid pane tá isso aqui o grid então aqui vamos colocar aqui o max 8 dele max 8 vamos colocar o max 8 de 350 min 8 vamos colocar aqui também aqui vamos colocar o min 8 de 350 também ok então ele diminuiu agora os tamanhos pra mim aqui ok beleza agora o que nós vamos fazer vamos organizar melhor o nosso conteúdo aqui vou colocar uns hbox aqui os hbox é interessante que eu posso mexer no tamanho dele de uma forma mais livre aqui então pra ficar parecido com isso que nós estamos fazendo vamos fazer isso vou clicar no hbox arrastei pra cá pra primeira linha ele já ficou aqui pra mim ocupando aqui o local o que que eu tenho dentro desse hbox então eu vou ter que ter vou ter que ter um um label e uma caixinha de texto então vamos lá vamos aqui nos controles agora vamos achar o label ali vou descer aqui um pouquinho na letra L né aqui passou um pouquinho voltar aqui um pouquinho achei então vem um label e uma caixinha de texto um text field então vem aqui text field cadê você entra aqui text field mas estou pra cá beleza não vai ficar tão na veradinha o que nós vamos fazer nós vamos eu vou aumentar um pouquinho esses esses caras aqui pra ocupar toda a altura tá vou aumentar também esse cara aqui que é o local que eu vou digitar né eu posso também trazer um pouquinho pra cá ele vai estar alinhado na parte superior do local onde ele está deixa eu ver se eu consigo mexer nisso vou aqui nas propriedades aqui no node center left center não funcionou deixa eu ver aqui como é que eu faço pra eu descer ele um pouquinho aí que eu quero eu queria descer ele um pouquinho node orientation tá certo isso aqui botão center também não funcionou tá então opa deixa eu descer aqui um pouquinho não vai funcionar como é que eu faço com esse hbox no hbox então colocando ele como center ele fez o processo então de colocar os elementos do centro pra mim acho que ficou melhor assim tá nesse caso aqui eu posso inclusive diminuir aqui um pouquinho ele vai fazer o processo pra mim de ficar mais bonitinho aqui ok então no hbox eu centralizei não no elemento tá então feito isso eu vou clicar aqui no label vou colocar aqui distância a percorrer né distância a percorrer beleza então a pessoa vai informar aqui a distância a percorrer ok agora vamos pro próximo passo aqui né colocar um label nessa linha aqui vamos lá eu vou fazer o seguinte eu vou selecionar não eu vou colocar um hbox os hbox né como a gente tava trabalhando com eles eu acho que eu gosto de trabalhar com eles aqui então vamos lá hbox tá nos containers desculpa eu tô procurando algo errado aqui hbox vou clicar arrastar pra segunda linha aqui ok então esse hbox tá aqui eu vou colocar que ele vai estar no meio também centralizado então node orientation aqui alinhamento vou colocar center beleza agora agora o que eu vou colocar nessa hbox vou colocar um um label também então aqui é o que eu quero cadê o label cadê você cadê você tá aqui essa parte mais demorada da coisa né pessoal eu a gente tem perde um pouco de tempo por isso que é difícil trabalhar com a parte de visual ó então aqui coloquei label se a gente quiser a gente pode eu vou colocar aqui assim combustível poderia mexer aqui na fonte colocar negritas esse tipo de coisa assim tá pessoal não vou fazer esse processo não mas seria o caso aqui né se você quiser mudar fazer colocar ó cheguei aqui no system vir aqui aumentar a letra o estilo dela aqui colocar como bold por exemplo né colocar negrito beleza então aqui eu não vou mexer com isso agora tá selecionei aqui que viria outras propriedades que eu quisesse mudar mas não vou mexer com isso também não porque nosso tempo é meio curto vamos deixar assim aqui no combustível o que nós vamos fazer nós vamos colocar outro H-box aqui pessoal tá querendo atualizar aqui de novo né mas vamos lá aqui nós vamos colocar o H-box de novo eu vou colocar logo esses H-box todos aqui que eu vou trabalhar com eles então vou fazer assim colocar um H-box aqui vou colocar mais um aqui vou colocar mais um aqui vou colocar mais um aqui e vou colocar mais um aqui embaixo ok então coloquei os H-box todos agora já está tudo mais mais correto eu vou selecionar esses H-box e vou colocar aqui selecionei simplesmente clicando em um deles aqui e pressionei shift e setinha para baixo selecionei todos eles e aqui vem aqui colocar tudo center beleza vai facilitar minha vida na hora de trabalhar aqui agora nesse daqui nós vamos colocar os radio buttons né para selecionar o tipo de combustível então vamos lá o radio button aqui depois vou ensinar um detalhe importante a respeito dos radio buttons tá fiquem atentos aí então vamos lá vamos escolher aqui radio button opa tá liga de você radio button vou clicar arrastar então um para álcool um para gasolina que que ele ficou como porcentagem ali mas tudo bem opa indicador de progresso cliquei no elemento errado vou apagar ele aqui tá pessoal arrastou beleza radio button agora tem dois radio buttons vou chegar eles para cá olha só que interessante né esse daqui é bem interessante ele ficar no centro a não ser que eu mude esse aqui também coloque esse aqui mais assim né no centro aqui vamos deixar assim né vamos ganhar tempo aqui então vamos aumentar só os tamanhos dos radio buttons aqui um pouquinho para eles ficarem simpáticos aqui beleza vamos mudar aqui vamos mudar aqui para álcool né nas propriedades álcool vamos colocar chique né vamos colocar etanol etanol e aqui nós vamos colocar gasolina gasolina beleza só uma coisa que a gente precisa definir olha quando eu coloco radio buttons eu tenho que definir o tipo o toggle group dele o tipo de qual grupo ele pertence por quê porque eu vou selecionar ou esse ou esse é isso então quando eu agrupo eles eu indico que eu vou selecionar um elemento ou outro então vou selecionar eu vou pressionar o control segurar e clicar em cima do outro elemento então ficou os dois selecionados olha só aqui dois selecionados então no toggle group eu vou colocar assim tg combi de combustível tg combi beleza definiu o toggle group para os dois isso aqui vai ser importantíssimo para nós quando eu clicar aqui agora vai estar aqui toggle group tg combi cliquei aqui toggle group tg combi então tá belezinha ficou selecionado os dois e coloquei o elemento de toggle group para ele agora no outro nós vamos colocar agora mais um label no outro para definirmos o tipo do carro tipo do carro então vamos lá um label arrastar para cá vou colocar negrito também já coloquei o outro negrito usar o mesmo padrão vamos colocar o nome aqui tipo do carro tipo do automóvel automóvel beleza aqui nós vamos acrescentar então os nossos botõezinhos né um radio button neles vamos lá radio button cadê você tá aqui clique e arrasta são três tipos então um dois três acrescentamos os três vamos mudar aqui os textos para ele opa popular né esse daqui médium e esse daqui luxo luxo vou ó clicar segurando o control em cima deles e vou se teria como aumentar um pouquinho aqui não vou aumentar manualmente mesmo aqui vou perder tempo com isso não ali aparece né quando eu começo a aumentar ele aparece o pref ele é pref pref 8 8 né então tá em 78 eu vou aumentar um pouquinho vou deixar 90 90 vou deixar 100 logo né pra ficar redondinho então 100 esse daqui também opa esse médio vamos clicar aqui vamos baixar em 100 também 100 100 100 opa 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 ficou em 89 99 eu ajeitei pra 100 109 106 105 104 103 103 é muito chato mexer com isso aqui sem o mouse né fazendo no notebook é complicado no popular vamos fazer a mesma coisa aumentar aqui pra 100 também ok então só vai escolher aqui o tipo do automóvel agora aqui eu vou colocar o checkbox né olha só checkbox pra dizer tem ar condicionado ou não vamos lá então vamos aqui cadê o checkbox checkbox tá lá em cima né tá aqui peço do botão na letra C então vamos aqui acrescentando o checkbox vou aumentar um pouquinho posso aumentar aqui também se eu quiser não deixar assim né pra ele ficar mais ou menos centralizado vamos colocar o nome dele aqui de vamos colocar assim ar condicionado beleza ó não coube né vou aumentar aqui um pouquinho que ele caiba ok isso daqui não precisa adicionar no toggle group nada porque ele é um elemento que vai marcar ou desmarcar aí falar em toggle group não marquei em toggle group esses caras aqui ó então vou selecionar eles pressionar o control clicar sobre eles é uma das formas de selecionar ó control beleza selecionei outra forma é clicar aqui deixa eu clicar aqui direitinho de novo ó clicou aqui pressionar o shift setinha pra baixo seleciona os três também certo então uma das duas formas de selecionar os elementos tá selecionado aí nós vamos aqui para o toggle group nota que o TG como já tá aqui mas não é esse que eu quero eu não quero que ele pertença ao mesmo grupo do combustível eu quero que ele pertença ao tipo do carro então vamos colocar assim TG tipo carro TG tipo carro no toggle group dá um enter beleza agora ficou definido como TG tipo carro se eu clicar ali ó TG tipo carro né todos os três estão com o mesmo grupo beleza então agora estamos corretos aqui agora a última coisa é colocar o que? aqui o botão e uma caixinha né pra mostrar o consumo ou um label aqui ou uma caixinha né do jeito que a gente quiser pra mostrar os resultados simplesmente vou colocar uma caixinha agora pra mostrar o resultado a gente usou o label na outra videoaula vamos usar a caixinha nessa então vamos fazer isso vamos colocar um botão botão e uma caixinha de texto vamos lá no text field aqui no text field cadê você? tá aqui vou clicar arrastar pra cá beleza o nosso botão eu vou aumentar ele aqui um pouco né o nosso text field vou deixar ele aqui e vou colocar posso até aumentar um pouco mais esse botão se eu quiser aqui e tal e vou colocar um um Lzinho ali na frente então vou colocar um labelzinho ali tá vamos lá vou colocar um label arrastar pra cá beleza esse label vou colocar um L um L aqui só um L normal vou escolher um tipo diferente de letra ver esse L aqui vamos colocar um não sei não faço nem ideia mais da letra que eu posso colocar aqui vamos colocar algo parecido com com a letra de forma letra de mão beleza tá ali vamos aumentar um pouquinho ela pra gente ver como é que ficou não é que ficou legal então o brush script ó brush script aumentei aqui um pouquinho só pra ficar bem destacado esse L ali né beleza pronto ó então vai aparecer aqui outro detalhe importante cliquei aqui na telinha vou aqui na nas propriedades deixa eu minimizar as propriedades vamos no layout deixa eu ver se tá em layout aqui deixa eu ver se tá aqui resize tal 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 escala é não está aqui eu vou ter que achar o local porque ele indica que ele está habilitado é tá aqui ó visível olha só vou colocar aqui ó nesse caso que ele vai estar desabilitado desabilitado de save ó save certo por quê? porque aqui a pessoa não vai poder digitar nada só vai querer só quero que mostre o resultado não quero que digite tá então aqui o alinhamento vou colocar center aqui também vou ver se muda a questão do local que vai aparecer o resultado aqui tá então ó editable a gente pode colocar que ele não é editável né também desabilitado não é editável né vamos deixar bem garantido que ele não vai aceitar a edição aqui ok deixa eu ver deixa eu ver se eu deixo ele habilitado e deixo ele só não editável né desmarcado a questão do editável vamos deixar assim deixar habilitado e não só não editável vamos ver como é que ficaria beleza estamos nos nossos elementos aqui deixa eu só mudar o botão aqui né calcular alguma coisa assim calcular depois nós vamos tratar esse botão direitinho agora o que a gente vai precisar aqui eu vou na nossa distância percorrer eu vou aumentar também um pouquinho essa fonte aqui colocar tamanho 14 depois vocês vão ver que vai mudar aqui na hora de digitar por enquanto não vai nem aparecer é 16 essa letra deixa eu ver deixar 16 tá vamos deixar assim vou clicar aqui outra coisa aqui no grid pane cliquei aqui no grid pane deixa eu ver se eu tenho como eu proibir ele aumentar ou diminuir isso aqui visível center shape scale shape vou tirar esse scale shape depois nós vamos ver se ele vai permitir ele mexer no tamanho da tela eu não quero que ele faça isso tá então eu vou tentar esse scale shape aqui e a coisa se não for isso a gente mexe em outros locais aí tá então vamos deixar assim por enquanto rotação dele aqui não vou querer mexer com rotação acho que tá tá ok beleza agora vamos pronto a nossa tela aí praticamente né vamos salvar então agora salvar ó salvou as alterações vamos lá voltar aqui no nosso netbeams se a gente quiser ver se realmente salvou vou clicar com o botão direito aqui e mandar editar olha só como é que ficou já né ficou bem diferente da que ele tava né olha só grid pane ficou aqui e tal né nós precisamos mexer ainda alguma coisinha lá deixa eu mexer vamos mexer logo naquilo também né pra nós evitarmos problemas futuros tá ó notem que aqui nós temos o grid pane as linhas né nós temos aqui os tamanhos das linhas né os contraintes os preferred sizes e tal os filhos o hbox né fala aqui o que é que tem dentro deles então tem tudo aqui mas o que é que eu preciso eu preciso definir algumas coisas aqui que são importantes pra programação então pra programação eu vou precisar de valores de nomes para os elementos que eu vou programar aqui bem simples eu vou precisar desse elemento da distância percorrer então eu vou vir aqui ó no code agora tem properties né layout e code então vamos no code e vamos colocar um id pra ele um fxid então vamos colocar sim txt distância pra essa caixinha de texto beleza esses caras aqui ó os radioboots eu não preciso nem preciso de colocar nomes pra eles por quê? porque eles vão ser eles vão eu vou poder pegar eles através dos dos toggles do toggle group tá agora vamos falar sobre aqueles toggle groups que nós definimos né então eu vou pegar esses valores que estão selecionados através do toggle group ok então não vamos precisar de colocar nomes pra ele eu vou precisar do checkbox então eu vou clicar no checkbox vamos colocar um shk né pra checkbox vamos colocar ar ar com um dick tá bom né pra não escrever ar-condicionado aquele nome todo lá beleza então o que mais que eu vou precisar esse daqui que é o resultado então vamos colocar assim txt consumo txt result do jeito que a gente quisesse colocar aqui ok no botão nós vamos colocar um bt calcular pra ele o nome bt calcular o que é importante botar eu vou definir o método um método que vai que vai ser quando eu clicar nesse botão vai ser executado então vamos colocar o nome desse método de calcular consumo só isso já é suficiente beleza então feito isso eu vou agora definir também qual o controlador dessa tela então pra definir o controlador dessa tela aqui pelo java fx é só clicar aqui no grid pane né e aí que nós vemos no controller também tem uma opção controller aqui embaixo vou até minimizar isso aqui da hierarquia né no documento tem hierarquia e controla então no controller vou clicar aqui e vamos dar o nome da nossa controladora lá como que eu versei o nome da controladora é só olhar aqui a controladora é tela consumo carro controller java né então olha só onde é que ela está então ela está no calcular consumo carro que é o nome do nosso pacote ponto control ponto e o nome dessa tela aqui tela consumo carro controller nome enorme né então vamos lá vamos ver se a gente consegue lembrar desse nome aí todo então vamos lá aqui é o nome do pacote calcular consumo carro ponto ponto control ponto tela consumo carro controller é essa é a nossa controladora nossa classe controladora tela consumo carro controller né deixa eu só confirmar aqui tela consumo carro controller não preciso do ponto java voltando aqui ó temos aqui agora né nossa controladora vou dar um enter aqui beleza agora vou salvar novamente né salvar tem aquelas alterações que nós fizemos salvei vou voltar aqui agora se a gente for aqui ó no fxml botão direito editar olha só ele vai ter aqui grid pane vou lá no final da linha ó o fxml controller opa apareceu aqui ó calcular consumo carro ponto control tela consumo carro controller né tá aqui já coloca aqui pra gente então já fica ligado essa tela com aquela controladora outra coisa importante é aqui ó eu tentar com um errinho calcular consumo connection isso aqui nós vamos criar esse método lá ainda ele não tá criado ainda tá nós vamos criar feito isso tá pronta a nossa tela agora nós vamos na nossa controladora agora tem que trabalhar com a nossa controladora então a nossa controladora o que que vamos fazer com ela aqui na controladora pessoal nós precisamos de ter alguns alguns atributos aqui que são aqueles atributos que nós vamos trabalhar com a programação deles aqui como que eu faço pra saber esses atributos eu posso pegar lá do sand builder ó mas lembra que a gente colocou o nome nesses elementos e tal então o que que eu vou vir aqui eu vou vir aqui na opção preview não view tá não é preview não view no menu view vem aqui embaixo no show sample controller skeleton vou clicar nele olha só vai aparecer isso aqui pra mim então eu tenho aqui todos os elementos que eu coloquei nome nele e os toggle groups tá vendo aqui aparecer aqui ó tg inclusive o nosso método aqui então o que que eu vou fazer eu posso copiar isso aqui e colocar lá como controladora do meu carro ou posso selecionar esses elementos e colar lá então eu vou selecionar o que tá dentro da controladora aqui ó vou clicar aqui e vou arrastar e vou selecionar até aqui ó no final do calcular notem que eu não selecionei o começo da classe nem o final tá então vou dar um control C aqui pra copiar vamos voltar aqui no nosso na nossa controladora e vou mandar colar bem aqui control V ó colou ele vai aparecer esse monte de errinho já já nós vamos arrumar isso tudo que é simplesmente o que é fazer as importações clica na lâmpada e tem assim adicionar importação para java effects application adicional não é essa opção essa segunda opção adicionar importação para java effects fxml fxml clicou ó já só nos erros dos fxml dos text fields então mesma coisa clicou aqui tem a opção cn control text field essa opção não é awt text field é cn control text field clicou aqui fez a importação do togo group mesma coisa clicou aqui java cn control togo group fez a importação checkbox mesma coisa botão cn control checkbox beleza botão botão também clicou aqui cn control botão ok e aqui o action event clique no botão adicionar importação para java effects event action event é esse daqui não é o awt é o java effects event clicou aqui pronto agora nós temos os nossos todos os nossos elementos inclusive o nosso método de calcular consumo vou salvar agora o que eu vou fazer aqui notem que isso aqui são atributos ficar mais organizadinho a gente pode fazer assim pode deixar tudo em uma linha só certo fica até mais bonitinho então vamos fazer só para organizar para não ficar muito espaçoso aqui também não há necessidade de deixar esse monte de espaço na nossa classe deixar mais organizadinho vamos colocar tudo aqui então o que são esses elementos são os elementos que nós vamos precisar para a nossa programação cada elemento que eu coloco um fxid lá ele vai aparecer nesse esqueleton então vou clicar aqui vamos excluir essas linhas aqui deletar essas aqui tá olha só esse fxml aqui vou deixar como ele é um método não é um atributo vou deixar ele separadinho e vou deixar assim os métodos eles geralmente eles são protegidos então vou colocar aqui como protected aqui esse método ele não é muito interessante para outras classes externas então só para aqui para calcular o consumo mesmo aqui que na verdade já existe um método para calcular o consumo lá na classe carro vocês lembram que a gente já criou esse método aqui que pega uma distância e faz o cálculo esse método da controladora ele vai só pegar da tela e passar para aquele método lá para poder calcular então vamos fazer isso é bem simples na verdade não tem muito segredo aqui nós vamos só fazer o seguinte então vamos lá então vamos pegar qual o método nós vamos precisar do tipo tem que passar lá para o nosso elemento nosso carro lá eu preciso passar o combustível o tipo do carro e se ele está com ar ligado ou não então lembra que eu coloquei como int lá então int comb eu vou colocar comb só para combustível int tipo para tipo do carro e boolean ar para verificar se ele está selecionado ou não se o carro tem ar está com ar ligado ou não agora o que eu vou fazer então agora eu vou pegar e vou obter qual o elemento está selecionado qual o elemento daqueles combustíveis lá da tela está selecionado através de que que eu pego isso através do todo o grupo eu pego qual dos dois que está selecionado então vamos pegar fazer a seguinte situação aqui vamos colocar eu vou precisar do rádio búton então rádio búton ele vai dar um errinho eu vou dar um ctrl espaço aqui ele vai aparecer ali com java effects sendo control se não aparecer aperta o ctrl espaço mais uma vez ele vai aparecer então java effects sendo control vou dar um enter ele faz o import para mim ele fez a importação ali em cima ó control rádio búton está ali agora o que que eu vou fazer aqui nós vamos colocar assim o nome desse rádio búton rb combi combi de combustível que é igual a então vou pegar tg combi lembrar isso do tg combi que é o toggle group do combustível que é aquele que nós definimos dos botões lá colocando como grupos de botões então tg combi get selected toggle então obtenho o elemento selecionado o toggle selecionado então vou dar um né selecionar então esse é um método que eu preciso para obter o toggle só que tem um detalhe ele retorna para mim não sei se vocês perceberam retorna um toggle olha só ele retorna um toggle aparece aqui no final é o que que ele retorna e só que o toggle ele pode ser convertido para um rádio búton para converter esse elemento para um rádio búton eu posso fazer simplesmente assim então rádio búton e faço assim então ele converte o toggle para o rádio búton e armazena nessa variável rb combi aqui certo então agora eu posso colocar assim que combi que a variável ali de cima vai receber o rb combi rb combi get text olha só estou obtendo o texto dele que texto é esse esse texto é o texto esse texto do combi é isso aqui né etanol ou gasolina não é isso então vamos lá voltando aqui então ele vai obter etanol ou gasolina só que como está como inteiro ali ele não vai aceitar né então o que nós vamos fazer assim vamos colocar um imperador eternário então vamos colocar assim para verificar se um texto é igual a um valor eu vou colocar usar a função equals para isso então coloca assim equals dentro do parênteses eu vou colocar etanol então se está escrito etanol eu vou colocar uma pergunta aqui esse método retorna verdadeiro ou falso ele é igual a etanol que está escrito lá né então é igual a etanol se for verdade então o combi vai receber zero se não for verdade o combi vai receber um isso é qualquer valor né ó zero para álcool e um para gasolina né então verificou se é igual a etanol se for é zero se não for é um então beleza já tem o tipo do combustível aqui selecionado da mesma coisa eu vou fazer para obter o o tipo do carro ó então vamos criar aqui um radio button radio button rb tipo né tipo do carro é igual opa é igual aí ó já vou até colocar para ele fazer a conversão logo aqui direto radio button né vai retornar um radio button para mim então vai ser tg tipo né eu estou com o grupo tipo ponto não está dando certo tá vamos lá get selected toggle tg tipo ele não está achando tg tipo ah tg tipo carro olha só o nome que eu dei para ele né tg tipo carro agora sim né agora funciona por isso que não estava aparecendo a opção get selected toggle beleza então feito isso agora o que nós vamos fazer tipo tipo mesma coisa que nós fizemos anteriormente então tipo recebe rb tipo ponto get text ponto equals é igual né popular ah tá aqui tem um detalhe importante aqui né é tem três opções então não vai dar para fazer exatamente a mesma coisa né eu tenho três opções eu não tenho duas só se eu tenho duas eu posso fazer operador eternário igual eu estou fazendo aqui mas quando eu tenho três não dá para fazer olha só se eu colocasse operador eternário aqui colocado assim dois ele dá erro tá vendo ele dá erro falando que ele estava esperando um ponto e vírgula não mais uma opção né então então não vai funcionar assim então nós vamos ter que fazer diferente olha só o tipo vou ter que deixar aqui um pouquinho vou ter que fazer um if então ó if rb get text equals popular né se isso for verdade então tipo recebe zero né popular é o tipo zero ali se não se aí agora eu vou fazer a mesma coisa para esse daqui eu vou copiar né para copiar isso aqui vou colar aqui então se for médio deixa eu ver se eu coloquei acento lá né nem sei se eu coloquei acento no eu coloquei médio com acento então tem que ser com acento aqui agora porque esse é o texto que ele vai pegar lá então se for médio tipo vai receber um né que é o tipo médio opa então se não for zero nenhum então else se não né tipo vai receber dois dois beleza então fizemos esse é nessa forma aí a gente poderia fazer isso aqui com switch case também até dar essa opção aqui ó se eu parar o módulo aqui em cima convertei em switch mas não vou fazer isso não vou deixar com o if else mesmo do jeito que a gente fez aqui beleza agora então nós temos o combustível o tipo do carro né então agora o que a gente precisa fazer a gente precisa saber se o ar tá ligado ou não né eu tenho a variável ar que eu criei aqui pra isso mesmo então ar igual aí onde é que tá marcado lá na tela tá no check vou dar um control espaço ó check chk chk ar condi ar condi né então é isso aí e pra eu saber se ele tá selecionado eu vou dar uma funçãozinha chamada eu coloco um ponto eu coloco assim is selected ó is selected está selecionado já retorna um boolean pra mim então se é um método que verifica se a caixinha tá selecionada então tranquilo pegou se tá ou não armazenando a variável exatamente o que eu preciso agora vem a questão de criar um objeto do tipo carro né então ó carro 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 1 sei lá ou carro igual a new carro ó vou dar um control espaço vai aparecer ali pra mim né ó até começar a escrever cá aí apareceu ali ó calcular consumo carro ponto modo é esse que é a classe eu tenho que fazer a importação então vou dar um enter ele fez a importação pra mim e já aparece aqui ó combustível tipo e ar ligado que é o construtor né o construtor com todos os parâmetros que eu criei lá então combustível vai ser o combi o tipo vai ser o tipo do carro e o ar se o ar tá ligado ou não beleza criou o objeto já passou esses valores pra lá agora o que é que eu preciso fazer é só eu colocar no txt que eu já tenho resultado então meu txt consumo que é onde eu vou armazenar o meu resultado ponto vou usar o método set set text né vou setar o texto que valor que eu vou passar pra lá vou passar o valor do carro ponto calcular consumo e vou passar a distância que a pessoa informou agora onde é que tá essa distância é aí que tá né não peguei a distância ainda então antes de fazer isso aqui antes de chamar o método eu preciso pegar a distância que a pessoa que tá digitado nessa caixinha de texto nessa caixinha de texto de distância percorrer né então vamos lá vamos pegar isso então ó uma variável chamada eu vou até colocá-la aqui em cima né pra ficar melhor então a gente dist tá dist de distância tá bom né então vamos fazer assim dist não era necessário criar lá em cima pessoal eu poderia criar aqui nesse momento mas pra ficar mais legalzinho né eu vou criar aqui em cima então dist que dist que é igual aí eu vou ter que pegar o que tá na caixinha txt distância txt distância ponto get text né isso aqui pega o texto da caixinha só que eu preciso converter isso aqui pra inteiro né por quê porque a variável disso é do tipo inteiro e eu preciso converter isso pra inteiro então vou usar um método vou usar a classe íntegra ponto parse int e ele pede um string que string é essa é o txt distância ponto get text beleza então ele pegou armazenou pra mim converte o que tá na caixinha pra inteiro e armazena no dist agora é só passar o dist com um parâmetro aqui pro calcular o consumo do carro ele vai dar um errinho falando que não pode converter pra string esse ele retorna lá um inteiro né pra ele mostrar isso de uma forma pra evitar problema nós podemos usar uma gambiarra fazendo assim já resolve né somando ou seja concatenando com a string vazia ou então eu posso também usar o método da classe string que é o método mais profissional seria assim né então string ponto value value off value off é off com f só e vou abrir o parênteses aqui e fechar depois de dist aqui ó então isso aqui é a forma melhor é mais profissional né mas eu poderia colocar do mais abre fecha parênteses abre fecha aspas e pronto resolvia também feito isso nós temos então pronto o nosso programa só que aqui pode dar erros só a pessoa pode digitar uma distância lá digitar uma letra no meio fazer né coisas erradas então pra evitar que a gente aconteça esse tipo de coisa nós podemos colocar um try catch aqui então vamos fazer o seguinte selecionar toda essa parte do radio button até aqui no txt consumo deixar tudo assim vou clicar aqui na lâmpada e vamos escolher a opção cercar com try clicou olha só ele cercou com try então o que é o try catch ele é um método é uma forma de tratamento de erros ele vai tentar fazer isso aqui se caso acontecer algum erro nesse meio ele vai cair no catch então ele já aparece aqui pra mim o number format exception que é o erro mais comum que pode acontecer esse aqui é o nome da variável de exceção a gente pode até mudar isso pra e pra ficar mais fácil pra gente trabalhar aqui e aqui nós vamos criar uma caixinha de alerta uma caixinha pra mostrar uma caixinha de diálogo né vamos colocar assim usar vamos dar um control espaço aqui ó alert ali aquela essa opção alert aqui de javascript control vou dar um enter pra ele fazer um import pra mim e vou colocar sim alerta né esse nome aqui pouco importa né esse nome é o nome que a gente dá pra nossa caixinha então vamos colocar new alert e ele vai pedir o tipo da caixinha de alert então nós vamos usar o alert ponto alert type ponto aí pode ser confirmação e informação vamos colocar erro né beleza aí nós vamos colocar assim alerta ponto set título que eu vou acertar um título erro encontrado sei lá vou colocar assim né tá ótimo não vou colocar assim erro só erro tá bom alerta ponto set ó set vou dar um control espaço aparece todos os métodos o content test é interessante né de colocar então vamos colocar assim é verifico restring né então entre aspas verifique os números digitados ok se eu quisesse concatenar com o erro né não é necessário não vou fazer isso não então agora só mostrar então alerta ponto show posso usar o show ou show and write show and write ele mostra e aguarda uma resposta né então vamos dar um show and write ponto e vírgula pronto então né ele tenta fazer isso aqui não deu ele cai mostra um alerta pra gente que continua a execução do nosso programa pronto feita essa parte agora só falta a gente montar nossa tela nossa cena colocar no palco né e fazer o negócio rodar então vamos lá agora aqui no nosso projeto ó a nossa classe que nós quando nós criamos eu criou uma classe principal que é essa daqui calcular a função do carro vou abrir ela então ela tá aqui é não é isso que nós vamos querer então o que nós vamos fazer então nós vamos abrir um isso aqui eu poderia reaproveitar mas não vou reaproveitar não vamos usar né vamos criar do zero vamos apagar tudo que tá dentro do método aqui start então aqui ó vou usar um nome bem em português pra gente entender ó primeiro palco palco principal né o primeiro aqui nosso primeiro palco então agora o que nós vamos fazer aqui nós vamos chamar né vamos buscar o nosso fxml vamos ligar o nosso fxml na nossa tela pra isso eu vou usar uma classe chamada url vou até dar um control espaço já vai aparecer aqui a url aí coloca javanet javanet essa primeira opção vamos colocar o nome de endereço de endereço e pra pegar o endereço nós vamos ao método getclass .getresource e colocar de onde vem o nosso método agora de onde vem a nossa tela então tá no nosso pacote view barra e aí nós vamos colocar agora a tela consumo carro .fxml aqui precisa do nome completo do arquivo tá beleza feito isso nós temos o endereço agora agora só então aqui nós temos aqui eu acabei criando tem um problema na gravação acabei tendo que criar não vou criar novamente tá terminando mesmo então aqui sen sen igual a new sen fxml loader load end ou seja passando o endereço da minha tela consumo carro é esse t que eu mudei pra t maiúsculo porque nossa tela consumo carro eu coloquei com t maiúsculo aqui se você tiver colocado com t minúsculo deixe com t minúsculo depois de feito isso vou setar o título da nossa tela do nosso palco calcular consumo carro setar a cena ou seja inserir a cena no palco né o site cn passo esse cena que eu criei aqui em cima pegando o arquivo né e por último mostro com o show beleza feito tudo isso vamos executar beleza abriu aqui vamos dizer a distância percorrer aí vamos sei lá 8.546 km vai de etanol ou vai de gasolina coloca de gasolina um carro médio sem ar beleza 769 se for com ar vai 903 né se eu coloquei alguma letra aqui vou mandar calcular ó nota verifica os números digitados né então funciona da maneira correta tá pessoal até a próxima e fiquem com Deus tá